Empresas americanas aplaudem normalização com Cuba Essa é a notícia que saiu aqui na revista Exame No dia 21 de julho de 2015 É isso mesmo, é isso mesmo que vocês estão vendo Para quem pensa que é o contrário, que os americanos detestam Cuba Na verdade, os empresários americanos e boa parte desses empresários Querem investir e muito em Cuba É o que diz aqui, é o que confirma aqui essa notícia Após o reatamento das relações diplomáticas com Cuba As empresas americanas As empresas americanas Que desejam investir na ilha Aguardam uma mudança nas regulamentações Especialmente o fim do embargo O que não depende dos Estados Unidos e pode levar anos Então, para quem acha que é o contrário Para quem acha que existe essa briga de direita e de esquerda Na verdade, Cuba oferece aí um cenário bastante interessante Para quem quer investir O que justifica que muitos países se interessam pelo país É que o país é possuidor de muita beleza natural E tem muita necessidade ainda de investimentos em infraestrutura O que pode render a empresários de qualquer país E de qualquer empresário que tenha o mínimo de inteligência Entrar num país com muitas carencias E isso significa muita oportunidade de ganhar muito dinheiro E isso você vê aqui, nesse parágrafo aqui Os empresários americanos não se cansam de apontar O potencial econômico de Cuba O maior mercado do Caribe Com 11 milhões de pessoas E tremendas necessidades em áreas como agricultura Telecomunicações e infraestrutura O turismo na ilha Caribenha É um dos setores que possui maior interesse empresarial Levando em conta a grande diáspora cubana nos Estados Unidos E cerca de 2 milhões de pessoas Então pense O país tem muitas necessidades Tem 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos Que são oriundos de Cuba Aí de repente você começa a investir Abre o caminho comercial Quebram-se os embargos Melhora a comunicação As empresas americanas, claro, vão investir nisso Porque elas sabem que uma das coisas que vai acontecer É que os próprios cubanos que vivem nos Estados Unidos Eles, no mínimo esses Vão para Cuba passar férias E vão gastar os seus dólares lá E com certeza Essas empresas podem pegar uma parte desses dólares Fazendo investimentos em infraestrutura Isso é lógico Além do mais O país, o Cuba Talvez não tenha esse poderio todo de investimento Então vai precisar de um acordo aí Que empresas privadas façam investimentos nesse setor Então O que justificaria, por exemplo Investimentos de empresários brasileiros no país Porque, claro É um cenário onde se consegue Com certeza Tem um muito positivo É um cenário muito positivo Para investimentos Para quem realmente quer ganhar Bastante dinheiro aí com investimentos E aí